Hoje, estou prestes a pegar o seu sobrenome, e você já pode me chamar de sua, a sua e sempre Juliana. Eu te amo, e estarei linda para você, e Deus estará nos esperando lá naquele altar, para selar o nosso amor. No dia 7 de março, seremos eu, você e Deus. No dia 8 de março, seremos eu, você e Deus estará nos esperando lá naquele altar, e Deus estará nos esperando lá naquele altar, e Deus estará nos esperando lá naquele altar. Meu amor, hoje, inicia uma nova etapa de nossas vidas, e não existem palavras suficientes para descrever o que estou sentindo. Agradeço a Deus, por esse momento único e tão perfeito. Sei que Ele preparou tudo com muito cuidado, com muito zelo, e colocou pessoas em nossas vidas como instrumentos para realizar o nosso casamento. Há oito anos atrás, eu te encontrei, e me apaixonei por você. O tempo passou, e o amor que eu tinha por você só aumentou. Hoje, o dia tão esperado de nossas vidas, com todas essas pessoas que vieram nos prestigiar, e que realmente nos amam, na presença de nossos pais, irmãos, amigos fiéis, eu prometo a você que estarei sempre do seu lado. Cuidarei e lutarei por você até o fim, porque agora, na presença de Deus, me tornarei a sua esposa. Tudo que eu mais quero é te encontrar, e eu estou aqui, linda, pra você. Obrigada por fazer a mulher mais feliz do mundo. Te amo, com amor, a sua Juliana. A gente está em casa, com amor, a sua vida, e eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu sou, centered aqui, e eu estou aqui, npus simbria para você. Por mais um dia, você tem aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui, Official, Hospitalo Coki, e eu estou aqui, Parka, e eu estou aqui, e eu estou aqui, baixa de��ar, e uma filma, eu estou aqui, frmp, e eu sei, e boa paz, eu diyorum, eu estou aqui, em casa, eu estou aqui, eu estou aqui, então na presença, eu estou aqui,var three horas, I'll light up the sky, I'll light up the sky for you This is the perfect day Desde a primeira vez que eu te vi Meus olhos não paravam de te olhar Então eu comecei a perceber dentro de mim Algo começou a florir Então saímos e fomos a uma árvore Foi amor pela primeira vez ao te abraçar Ao te abraçar Você veio pra mudar a minha vida É outra metade que faltava em mim Deus pensou em tudo pra chegarmos aqui Você veio pra mudar a minha vida É outra metade que faltava em mim Deus pensou em tudo pra chegarmos aqui Passaram-se os anos Você seguiu outro destino e eu também Pensei Pensei que eu nunca mais ia te ver Mas quando Deus te fez Ele pensou em mim Ele pensou em mim Você veio pra mudar a minha vida É outra metade que faltava em mim Deus pensou em tudo pra chegarmos aqui Tudo aconteceu Nossa aliança Deus não uniu Deus não uniu só um casal Deus não uniu só um casal Deus uniu um propósito Você veio pra mudar a minha vida Você veio pra mudar a minha vida É outra metade que faltava em mim Deus pensou em tudo pra chegarmos aqui Tudo aconteceu tão de repente Eu agradeço a Deus por você Eu agradeço a Deus por ele nos unir Agradeço a Deus por você resistir A vida é minha Mas o coração é seu O sorriso é meu Mas o motivo é Você A minha vida é você